O que eu queria te perguntar sobre... Você tava falando sobre essa questão do alfa e do beta e tal? Já. E nós dizemos que normalmente a mulher quer dois tipos de caras. Ela quer o alfa, que é o cara pra que ela dá, e o beta, que é o cara que paga as contas. É pra resumir a história. O alfa é o cara que ela quer transar. Ela quer transar com esse cara, ou porque esse cara é muito atraente, ou ele é muito... Segura, né? Ou ela é... Exatamente. Segurança. Exatamente. Ou ele é muito forte, ou ele tem bons genes. Então ela vai ter um filho com ele, um filho dela vai nascer saudável, ótimo pra ela. E ela quer um cara que tenha esse lado mais paterno, mais afetivo, que o cara seja mais responsável. Mas esse não é o beta? Esse é o beta. Ela quer os dois. Ela quer dois tipos de caras. Mas os homens também querem a mesma coisa. O homem quer dois tipos de mulher? Não, eu acho que o homem quer todas as mulheres. A alfa, a mulher alfa, a mulher fatal, a mulher sensual, a mulher fatal, a funk e a ostentação, a mulher talvez seja até um pouco vulgar, mas fala os nossos instintos, e quer também a mulher mais sofisticada, a mulher inteligente, a mulher culta, a mulher que tem um instinto maternal maravilhoso, que pode estar inoculada também na mulher alfa, a fama fatal. Eu acho que todo mundo quer tudo isso. Só que nem todo mundo pode ter tudo que quer. A questão é muito simples, a vida é feita de renúncias. O que eu ia te perguntar é assim, tem um fenômeno que acontece hoje, é de uma série de padrões, né? Você tem um padrão que a pessoa se relaciona até uma certa idade, e depois ela muda para um outro padrão. Então ela sai mais ou menos desse cara alfa para conquistar depois esse cara mais beta. Ou porque ela passou por algum tipo de experiência, ou ela envelheceu... Tem gente que piora o padrão de desejo. Tem gente que piora também. Tem gente que piora, tem gente que piora, tem gente que é vinculado. A gente nunca sabe direito qual é a origem do nosso desejo. Quem falar isso vai estar mentindo. Mas é claro que tem a ver com traumas, com rejeições, ou com algum tipo de afetividade que você viveu na adolescência, na sua infância. Tem uma coisa inata, tem uma coisa que é construída também pela influência do meio que você está, a sua família, os seus amigos. Tudo isso afeta o nosso desejo. Mas o nosso desejo muda. Eu lembro que tinha uma moça que eu gostava muito dela, que ela me rejeitava. Acabou me dando bola. E uma das coisas assim, não, Adrines, a gente não muda o nosso desejo. A gente não muda. A gente não manda no nosso coração. É o maior clichê. Mentira. Ainda que a gente tenha uma percepção inconsciente de que nosso desejo seja independente da nossa vontade, não. A gente pode mudar. Você quer um exemplo? O nosso paladar. O paladar infantil é um... Você gosta de sorvete, você gosta de bala. O paladar adulto, quando você começa a admirar o gosto de um vinho, de uma cerveja, ou de um bife, ou de um prato mais refinado e mais sofisticado, muda também. Você pode também refinar, de alguma forma, o seu gosto afetivo. Se você com 12 anos... Pô, eu tô dando esse exemplo toda hora. Sei lá, você gosta da Anitta, você gosta de uma musa funk, você pode perceber, falar, ah, aquilo ali me dá tesão, mas não me completa. Você pode querer uma mulher mais interessante, mais fascinante, mais inteligente. Da mesma forma, a mulher pode querer um homem mais interessante, mais fascinante, mais carinho. E eu acabei ficando com essa mulher, através não só dessa cantada, como com o outro. Mas ela mudou a preferência por quê? Você conseguiu ouvir? Não sei, não sei. Eu tentei seduzir, deu em alguma medida, em algum tempo, deu certo. Você já era o Adriles mais famoso assim? Não, foi antes, foi antes. Mas ela veio com esse papo, eu lembro direitinho. Não, o nosso gosto não muda, a gente não escolhe quem é a gente, mas mentira. Você tem algum homem em alguma medida, você escolhe. Se você tem um complexo de ético mal resolvido com a sua mãe, sei lá, você vai exatamente naquela mulher que lembra de alguma forma a castração que a sua mãe, a dominação que a sua mãe impunha sobre você, ou vice-versa. Se você teve como mulher a ausência de uma figura paterna, de um homem responsável que te via ocasionalmente, então talvez você crie um desejo patológico num homem que não tenha grande responsabilidade afetiva com você, aquela coisa do masoquismo. O cara cafajeste também, né? Você sofrer com o cafajeste e gostar do cafajeste, ou seja, toda a nossa história pessoal, toda a nossa história pessoal constrói o nosso desejo. Na sexualidade, a sexualidade de uma pessoa ela não mente, ela mostra exatamente o que a pessoa é. Entendeu? Se ela tem uma premissa de querer sofrer e através do sofrimento tirar prazer das dores que ela recebeu no passado, ou de um sadismo, ou de uma dominação, ou de ser dominado, ou de estabelecer segurança, ou de querer segurança do seu parceiro, da sua parceira, tudo isso é fruto também da nossa história pessoal que forma e conforma o nosso desejo. Agora, quando a gente constrói, quando a gente percebe e descobre, não de todo, né? Como eu falei aqui, é muito difícil estabelecer qual é a origem de todos os nossos desejos. Quando você pega os nós górdicos, assim, de nossos desejos mais patológicos, um padrão, por exemplo, de repetição, uma mulher que quer um cafajeste, sei lá, porque talvez no passado o pai dela tenha sido ausente e aparecido pouco, então ela remonta aquela ausência do pai nessa cafajestice de um homem que também é ausente e dá migalhas de afeto pra ela. Ou ela se manifesta... Se ela consegue perceber o nicho de aproximação do trauma que ela teve estar lá com o pai e a relação que ela tem com os homens que é patológica, talvez ela consiga sublimar esse desejo e construir um elo afetivo com a relação mais responsável. Entendi.